O isolamento pode gerar estresse, ansiedade, podendo gerar conflito entre os casais, mas aí a gente trouxe o Val e a Drica, que é o casal do amor, que eu acredito que nunca foram tão solicitados e clamados como nessa pandemia pra cá. Eu acredito que não estou errada, não preciso nem fazer uma pesquisa de campo pra ter mais ou menos essa noção. Meu lindo casal do amor, Drica, Val, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo muito ótimo demais. Que bom. Da última vez que a gente conversou pra cá, acho que muita coisa mudou. Não é que mudou, talvez muitas coisas tenham acontecido e que provavelmente pra vocês que estudam, que pesquisam, que estão sempre dentro da relação de um casal e vivem a dois, eu acho que vocês perceberam algo que vocês talvez falassem tanto pros casais muitas vezes e não era compreendido. Será que algo foi compreendido? Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite maravilhoso de estar aqui com você é sempre muito bom. A gente estava até comentando ali nos bastidores, né, porque é uma coisa tão leve, tão maravilhosa que a gente nem sente que a gente está na televisão. Ai, que bom, que gostoso. Eu é que me sinto assim. Olha, você sabe que de ontem pra hoje eu fiquei animadíssima, porque a gente sabe que relacionamento, seja ele qual for, entre marido e esposa, entre namorado, namorada, noivo e noiva, existe o relacionamento família. Isso. E às vezes, quando o casal não vai bem, traz problema pra sogra, traz problema pro sogro, traz problema pra nora, pro gênio, traz problemas pro irmão, pra irmã, pros filhos. Pros filhos. Porque assim, relacionamento, de um jeito ou de outro, dependendo da situação que está esse relacionamento, vai trazer problema pra família. Com certeza. Pra todo o círculo. Não é? Quando a gente trata de relacionamento, é de uma maneira bem mais geral. Então, por exemplo, como é que primeiro começa, como é que está o teu relacionamento consigo mesmo? Isso. Como é que você está se sentindo consigo mesmo? Você está bem? Você está se sentindo bem? Você gosta de você mesmo? Porque assim, como é que alguém vai gostar de você se nem mesmo você gosta de você? Ai, ai. Profundo. Eu tenho coisas pra mudar. Beleza. São mutáveis? Vamos correr atrás. São coisas que são suas. E você já tentou, tentou, bateu, bateu e não mudou? Isso faz parte do teu ser. Então, você tem que começar a lidar com essa situação melhor. Uma coisa que a gente chama atenção, que você até nos pediu esse reporte, é exatamente o que a gente vem percebendo, é o agravamento de eu me preencher com algo dele. Então, eu sou vazia. E quando eu falo vazia, eu não estou falando de personalidade, mas eu tenho uma carência gigantesca. Às vezes, uma carência que vem dos pais, às vezes, uma carência que você... Um amor que você deseja receber e aí você quer esse amor do parceiro e da parceira. Você quer tampar esse buraco. São aqueles traumas lá da raizinha que você traz e que você, às vezes, quer que o outro assuma e preencha esse vazio que está em você. E aí, você fica o tempo todo culpando o outro. Você fica buscando oportunidade para culpar o outro. Culpando e cobrando. E cobrando. E cobrando. E isso acaba estafando o casal. Porque é aquela história. Eu começo a sugar dele. Eu subo dele coisas que eu quero que preenchem. Uma atenção, sabe? Um reporte. Aí, exemplo. Ele não é desse jeito. Uma coisa que a gente vê muito, que a gente testemunha muito dos casais, é exatamente eu tenho uma projeção de alguém que eu quero. Então, exemplo. Ah, eu quero um cara atencioso, eu quero um cara romântico que me surpreenda. Aquele cara que eu entro em casa e tem balões e flores. Um exemplo. E o Val não é assim. O Val já tem algumas outras características. Estou tratando de exemplos, sabe? Porque o Val me surpreende bastante. Mas ele não tem essas características, mas ele já busca mostrar o amor dele de outra forma. exemplo, me servindo, fazendo jantar pra mim. Mas eu não quero jantar, eu quero flow. Eu não quero jantar. E aí entra esse choque, porque eu projeto alguém e eu encontro uma pessoa que tem características que são legais, mas como aquela pessoa não tá dentro da minha projeção, eu começo a rejeitar essa pessoa. E ele não entende, porque, poxa, eu tô servindo, eu tô fazendo jantar pra ela. Eu estou demonstrando o meu amor. Ela quer algo, mas eu tô demonstrando da forma como eu sei fazer e como eu realmente tô fazendo de forma sincera e verdadeira. Isso, isso. Porque, assim, sabe o que a gente percebe muito na relação, gente? É que nós, seres humanos, quando eu falo assim, eu estou falando de nós, seres humanos. Isso eu tô me colocando diante dessa situação, fazendo parte, porque aqui envolve todos nós. Por exemplo, o que a gente percebe muito? É que as pessoas gostam de filmes e novelas. Viver do mundo encantado. Então, não é que não exista esse mundo encantado. É porque, às vezes, você quer viver do relacionamento dos outros. Exatamente. Você vê aquele mundo encantado, talvez aquele teatro todo no relacionamento, e você quer que ele venha pra você. E aí, quando você vive essa situação, você tá trazendo um grande problema pra sua vida. Porque, de repente, você conquistou aquele cara que é bem de teatro, aquele cara que te dá flores, mas é um cara altamente desrespeitoso. É um cara que vai te tratar mal, é um cara que vai entrar na história do abuso de relacionamento. Vai te maltratar, chegar ao ponto até de te bater. Sim. Ele te deu flores, mas depois ele pode te dar espinhos. Ah, geralmente vem com os espinhos e a gente não sabe tirar. Esse é o problema. A gente olha pra flor. Existem formas de amar. Cientificamente foi comprovado que existem formas de você demonstrar amor e de você também receber esse amor. E nem sempre a forma com que você demonstra é a mesma forma com que você gosta de receber. Então, exemplo, o que você falou é clássico. As pessoas querem teatralizar os relacionamentos, ao invés de transformar o próprio relacionamento num filme, numa história, como você disse, pra gente contar lá na frente. Então, o que é que ocorre? Geralmente, eu dou alguma coisa, fiz um jantar pra ela. Magnífico, lindo, não sei o quê. Eu espero um jantar ipsilíteres do mesmo jeito pra mim? É errado. Ela pode demonstrar de outra maneira. Ela pode me demonstrar com carinho, com beijos, às vezes com um presente. Enfim, depende da forma com que a pessoa ama e gosta de ser amada. Até isso a gente tem que entender. Nessa época de isolamento, a gente tem percebido algo. E eu pergunto pra vocês, como casal do amor, o que que tem acontecido demais durante esse momento e que chamou a atenção de vocês e que pode servir como dica pra quem tá em casa agora, por exemplo, em conflito. Eu ainda não saí do meu relacionamento. Na verdade, o que que a gente tem que pesar dentro do relacionamento e o que que a gente tem que realmente perceber o que é um abuso e o que não é. Porque, às vezes, uma determinada situação é aplicada por você para com o outro e o outro reage. Ação, reação. Isso. E aí você só consegue ver na sua caixinha que aquilo é um abuso pra você. Mas, de repente, você também tá sendo um abuso para o outro. O que que vocês puderam perceber dessa pandemia pra cá e o que pode salvar relacionamentos? A gente sempre fala, salvar relacionamento é diálogo. Você precisa conversar. Aí entra aquela história. Não é brigar, é dialogar. Não é DR. Porque, às vezes, quando a gente fala de DR, é discussão. O nome já tá dizendo. Discutir o relacionamento. Não. É conversar. De que forma? A gente sabe que a gente tá passando por um período... Retornamos a um período complexo. Tá todo mundo dentro de casa. Às vezes mora com a mãe, às vezes mora com o pai, tá com o filho, tá com todo mundo. Dá um jeitinho. Mamãe, fica bem aqui com os meninos. Se tranca ali no quarto. Mas sem já ir armado. Sem ir armada. Amor, vem aqui. Vem conversar. O que que nós percebemos muito, principalmente em casais héteros? Nós, mulheres, a gente espera que ele perceba... O que ele fez de errado. O que ele fez de errado. O que está acontecendo. Então, exemplo. Ele tá estressado. Ele tá perto de perder o emprego. A gente sabe que a gente tá passando por algumas crises em relação a N pessoas. E aí, o que que acontece? Ele tá estressado em relação a isso. O homem, normalmente, gente, isso é cultural. A gente não tá aqui falando de machismo, feminismo. Mas isso é cultural. Os homens são criados pra não conversarem. Não expressarem emoções. Ele tem que ser forte. Como é que vocês têm que ser homens? Vocês que estão em casa forte, destemido, não pode chorar, não pode expressar nada. Então, ele tá passando... Ele tá uma bombazinha dentro dele. Ele tá prestes a explodir. E aí, ela quer carinho. Ela quer amor. Ela quer atenção. Como se ele tá com a cabeça cheia de preocupação. Mas ele é incapaz de falar pra ela. E ela quer retorno de alguma coisa, sem saber que ele tá desse jeito. Senta a conversa. Amor, o que que tá acontecendo? Vocês, mulheres, nós somos mediadoras. Nós somos mediadoras. Essa nossa calma, essa nossa forma de levar os problemas. Isso é comprovado cientificamente. Você vê até em empresas. Empresas que atendem ao público. Qual é a maioria dos empregados, dos funcionários, dos colaboradores? São mulheres. Mulheres. Então, nós temos essa característica muito nossa. Óbvio que existem exceções. Então, chama ele. Amor, vem aqui no quarto. Mamãe, fica bem aqui com os meninos. Amor, vem aqui no quarto. Vamos conversar. Amor, o que que tá acontecendo? Eu tô percebendo você distante. Eu tô percebendo você assim. Você tá preocupado? Você tá estressado? Porque eu tô sentindo sua falta. Às vezes a pessoa não quer dizer o que tá acontecendo, porque é dela. Ficar resguardada. Mas, de repente, você dando uma mexidinha na história, pode se transformar. Por exemplo, mente. A mente, segundo informações, muitas vezes mente. Que é o nosso querido amigo Luiz Fernandes. Gosta muito de falar desse assunto. Então, segura aí. Porque daqui a pouco eu vou estar conversando com o casal do amor. Calma, eu sei que você quer mais, mas a gente vai falar mais e mais. Eu quero que você beba pelo menos um copo de água. Para, não fique apontando o dedo, porque quando a gente aponta o dedo, o dedo vem pra gente. E eu quero dizer pra vocês que é assim, ó. É uma verdadeira arma. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Eu falo isso, gente, sendo expert no assunto, ao contrário. Cheia de falhas, muito bom em assumir. Qual foi a palavra-chave de hoje? Orgulho. É tudo que nós mais temos. Muito mais orgulho do que qualquer coisa. E a mente é forte, gente. A mente, se você tiver com ela um pouquinho desocupada, o rapaz foi umas mil vezes num determinado local. Umas mil vezes num determinado local. Você nunca prestou atenção que ele foi lá. E aí num determinado dia, que você não tem tempo, mas que você teve o tempo exato, o que que acontece? Por que que ele tá demorando naquele local? Ele nem ia tanto lá. Ele ia, minha amiga. Eu tô aqui que não percebia. O problema é que um bicho enorme está aí na tua mente dizendo, hum, tá aprontando, tá aprontando. Aí pronto, quando chegar o coitado foi lá só comprar uma coisinha de nada. A fila tava grande, temos que evitar aglomeração. Mas aí chega a confusão, tá armada. Não tô querendo dizer que nós mulheres sejam motivos de confusão. Ao contrário, mas que tem coisas que a gente precisa trazer leveza pro relacionamento, tem. O que tem ocorrido muito nesses últimos tempos é a gente ser bombardeado por uma série de notícias desastrosas, coisas que vão acontecendo, coisas ruins. Só que a gente acaba ficando saturado disso. Então uma dica pras pessoas que estão aí do outro lado é dar um tempo. Vê uma coisa que você gosta. O cara gosta de futebol? Cara, sai de notícias, sai de políticas, sai de coronavírus por um minutinho. Vai ver alguma coisa relacionada com o futebol. Vai ficar desinformado, é dar um tempo. É dar um tempo, é relaxar. A menina gosta... Pra tudo ter um tempo. A menina gosta, sei lá, de um esporte também que ela gosta, ou então de maquiagem. Ela gosta, tem uma amiga que gosta de drinks, então ela gosta de aprender a fazer drinks. Tá aí o YouTube, vai lá, assiste vídeos, veja coisas diferentes daquilo que tá no dia a dia. Até pra tu desopilar. Porque quando tu... Vai fazer uma comidinha juntos, chama o filho, participa. Vai viver um pouquinho. Se tem uma possibilidade de você dar uma volta na sua casa, perto da sua casa, se não for perigoso. Ou no condomínio. Ou no condomínio, se você morar em condomínio. Passear com o cachorro um pouquinho ali. Isso. Sabe? Pra dar o tempo. Desopilar. A nossa mente, ela satura. Sim. Então, isso é mental, gente. Isso é científico. Então, a mente, ela satura. Se você fica no tempo todo nessa onda aqui, que é assistir notícia e vê, e vê, e vê, e vê, e... Sabe? Aí você vai chegar um ponto que você se estressa e você acaba jogando onde? Na família. No filho, na mulher, no pai, na mãe, porque você tá estressado com tudo aquilo que tá acontecendo. O emocional tá trazendo algo pra relação que é de desmotivação, de desânimo. Isso não pode acontecer. Pois é. As pessoas estão, ah, o mundo vai acabar, eu não sei o que. Não. Calma. Vamos frear. Como eu digo, freia, freia, freia. É uma mudança. Tem que existir uma mudança. No que não tá certo dá uma melhorada, né? Porque assim, eu não sei nem se existe essa palavra tá certo ou não tá certo. Eu acho que o que existe é o que vocês acabaram de falar. As pessoas precisam entrar mais no diálogo. Com essa era da tecnologia, a era digital, as pessoas viveram muito em função dos relacionamentos alheios, das vidas alheias, do que o outro tem e deixa de ter. E tá todo mundo vendo que hoje tá todo mundo no mesmo barco. A diferença é que no teu barco tá você e o teu esposo. Tá você e teu namorado. Tá você e teu noivo. E na hora da dor, por incrível que pareça, são essas pessoas que estão juntas. Pois é. Como você disse, é interessante. As pessoas não viviam nem só em função dos outros, de ver a vida dos outros, mas de observar a vida dos outros e querer ela pra você mesmo. Ou então, querer mostrar que você é melhor do que aquela outra pessoa. Uma briga de ego. O que as redes sociais traz muito. Então, a gente não é anti-rede social. A rede social, ela tem coisas muito boas. A internet tem coisas muito boas. Mas essa coisa de você olhar pra grama do vizinho e achar ou a grama do vizinho mais verde, ou então você querer ultrapassar a grama do vizinho. Querer que a sua seja mais florida, a sua é mais bonita. Então, essa coisa do ego, do orgulho, inclusive, que você falou. Bom, vamos pra os nacionais. Todo mundo achava que Léo Santana e Lauren Prota eram uma farsa na mídia. Que eles, na verdade, faziam um joguinho de marketing. Tanto ele como ela. O que deu pra gente perceber? Que nessa pandemia, eles puderam se encaixar mais. Talvez, talvez, cada um estivesse vivendo o seu mundo e talvez eles estivessem curtindo muito esse momento de marketing para ambas as partes. Hoje, a gente percebe que os shows, as festas, tudo aquilo que se envolvia muito independente, mudou. E eles puderam conviver mais tempo perto um do outro. O que a gente pôde perceber? Muitos, foi o que vocês falaram, estão se distanciando, estão se deixando e muitos outros estão se unindo. Isso é muito, muito sério de se observar. Porque assim, você não pode viver esse mundo encantado. Só esse mundo encantado. Isso. Pro olhar dos outros. Tem gente que se preocupa muito. Ah, mas e as nossas fotos? É. E as nossas fotos? Você quase não tem foto minha. Eu quase não... Mas você também quase não tem foto minha. Sim, mas e o relacionamento? Como é que tá? Exato. E aí vira essa guerra. Como é que tá o relacionamento? Porque de repente... Ah, mas quem ama minha amiga, meu amigo, fulano, disse que quem ama, mostra, demonstra. Mas tem gente que tá demonstrando e tá aplicando o golpe. Lembra das formas de amar? Às vezes a pessoa demonstra, mas de outra forma. E não na mídia, não na rede social. Isso é muito complicado. Porque às vezes você tá demonstrando algo e de repente da noite pro dia, demonstrou tanto e continuou praticando algo errado. Sim. E às vezes quem não tá nem demonstrando tá vivendo algo tão legal. É porque às vezes... É as pessoas que cobram, né? Não, e a gente se engana muito com rede social, porque você não vê em rede social ninguém chorando, ninguém abre o Insta no dia... Pra ver uma pessoa... É. É só atribuir. Hoje eu tô deprimido. Ou então... Hoje eu tô triste. Hoje eu brinquei com a minha esposa. Não tem, cara. É só felicidade. É prato de comida lindo. É um almoço maravilhoso. A gente vai... Tanto é que os aplicativos de maquiagem tão bombando. Demais. Cara, a gente... Ninguém quer parecer feio. Pronto. A gente ia nos restaurantes... A produção já tá trazendo perguntinhas aqui. Eita, produção. A gente saía pra restaurante e tudo mais e a gente ficava analisando as pessoas, porque é o nosso trabalho também. E quando a gente chegava no restaurante, as pessoas estavam lá. Cada um em seu celular. Aí fazia assim. Foto. Aí sai de... Aí fica. Assim, o sorriso foi naquela hora da foto e depois... Ai, tu tá vendo aquilo, amor. Que coisa, né? Gente, jamais a gente tá aqui pra pregar que nós somos perfeitos. Claro que não. Mas vocês nunca disseram isso. Desde a primeira vez que vocês vieram pra cá. Desde as vezes que eu entrevistei vocês na Zona. Tudo foi muito claro. Tem altos e baixos. Mas eu acho que de tanto você ter o conhecimento, de tanto vocês entenderem como é uma relação a dois, vivenciando até situações dos outros, vocês passam a entender o valor de uma relação. Ó, tem aqui, ó. Como eu faço... Bom dia. Me chamo Eduarda, aqui da Vila Santa Maria. Meu marido é muito calado. Parece que fala... Que falo com a parede. Com a gente, pode melhorar? Pode. Primeiro você tem que entender o lado dele, né, Eduarda? Será que ele já tá meio que assim? O que ela tá falando? Vamos lá. O que a gente sempre pergunta pras pessoas quando vem nos buscar, pedindo ajuda. Isso. Como é que ele era antes de você casar com ele? Ele já era calado? Ele já era trancadão na dele? Como é que você quer que uma pessoa que sempre foi de uma maneira, seja de outra agora? Entende? É do mesmo jeito. Por isso que a gente fala que nós temos os nossos pilares... Bem branquelas, né? Quem já assistiu o filme Branquelas? O coitado lá trabalhando, chega em casa, ele é coxilando, a mulher falando de DR, DR, DR. E na verdade, não é bem assim, né? Pois é. Tem os pilares. A gente sempre fala dos pilares, o relacionamento de todo relacionamento. Um deles é respeito. Quando a gente fala de respeito, não é só da forma de tratar, não só não xingar, fisicamente também agredir, mas é o respeito pelo que a pessoa é. Conheço a Drica linda, maravilhosa, maquiada, andando de salto alto, com decote, com roupa curta. Por que é que depois eu começo o relacionamento com ela e vou querer? Não, isso aí não é roupa de mulher séria, não é roupa de mulher casada. Mas não era antes? Não foi o que te atraiu? Então, a mesma coisa o calado. Então, eu vou trazer um exemplo nosso, né? As pessoas não acreditam, porque existe uma diferença. Mas eu sou muito introspectiva. Eu não sou tímida, eu sou introspectiva. Então, eu vivo muito na minha concha. Quando eu estou triste, quando eu estou chateada, quando eu estou preocupada, eu normalmente me fecho. E eu vou para o computador, então eu fico pensativa, eu vou para o quarto. No início do nosso relacionamento, era difícil para o Val entender isso, porque ele não é assim. Então, como é que a pessoa entende? Como é, Eduarda? Conversa, amor. Está acontecendo alguma coisa? Eu posso ajudar? Se ele não quer ajuda, o que você pode fazer? Agora, como o Val colocou, se ele sempre foi assim e agora você quer que ele seja diferente... É complicado. Geralmente é assim, né? É. As pessoas, na verdade, querem mudar as pessoas. Eu ouvi uma história essa semana que eu achei muito bonita. Vanusa, não é a questão do cristal quebrado. Que tal você lapidar? No lugar de você querer a mudança, tente lapidar. E lapidar. A gente sempre fala disso. Nenhum relacionamento, olha assim, mista da gente, ou olha a nossa vida que a gente posta separadamente. Aí as pessoas dizem, ah, vocês são um casal perfeito. Ai, vocês não brigam, né, gente? Nossos amigos dizem, ah, mas é muito legal. Só que a gente explica, isso aqui não veio de uma hora pra outra. Não foi assim, ah, dois ímãs, passaram perto, pulm, colou, acabou. Não, foi uma construção. E diária, tá? Pronto. Nós temos outra pergunta. Como eu faço para melhorar minha relação com meu marido? A gente tá junto há 17 anos. Agora em junho, três filhos, agora em junho, fazem 17 anos. Três filhos, a Luísa, a Laura e o Luiz. Sou Joana, doutor 4 neto. Hum, Vanusa, é. Como é que ela faz para melhorar a relação de 17 anos? Joana, você e seu esposo. Tem os altos e baixos, né? Tem os altos e baixos. E é necessário. Mas uma coisa que o tempo faz com os relacionamentos é a gente esquecer o reconhecimento. Então, exemplo, o seu esposo sempre faz alguma coisa. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. O seu esposo sempre lava a louça. Aquilo passa a ser uma obrigação. Você esquece de agradecer aquele cuidado que ele tem por não deixar você lavar a louça. Vice-versa. Vice-versa. Você fazendo, por exemplo, um café da manhã, preparando a roupa dele. E aí o marido esquece de agradecer aquele café que você prepara. Com tanto carinho, às vezes com muito sono. Porque tudo passa a ser obrigação. Então, uma das formas que tem um resgate, é uma técnica que a gente pode passar aqui para todos, tá? Chama-se reconhecimento. O que é reconhecimento? Agradece. Agradece se ele acorda um pouco mais cedo e quando você chega o café da manhã está pronto. É obrigação dele, porque eu cuido daquele infeliz, ele tem mais é que fazer meu café. É assim que as pessoas falam. E não é, sabe? Terminou ali. Amor, obrigado por você ter feito o café para mim. Muito obrigada. E vice-versa. A tua esposa cuida da tua roupa, ajuda os teus filhos, cuida disso, agradece. Amor, obrigado por você sempre estar cuidando de mim e dos nossos filhos. As pessoas, elas estão parando de reconhecer. Principalmente quando o relacionamento tem um tempo. Na verdade, nossa cultura, a cultura brasileira é do não reconhecimento. Veja, desde a parte da educação, porque filho quando tira nota boa, é obrigação. É, de certa forma, obrigação. Mas o ser humano, ele é muito movido, como você falou, do orgulho do ego. O ego faz parte da gente. Existe uma teoria que estão colocando hoje para você extrair coisas que fazem parte do nosso ser. Exemplo, tristeza. Nada de tristeza, tudo é alegria. Não. Como você disse, a vida é de altos e baixos. Do mesmo jeito, com reconhecimento. Fortalecendo o ego, dizendo assim, ó, você está no caminho certo. Quando você reconhece, você diz assim, poxa, continua assim, vai melhorando, porque esse é o caminho certo. E nós não fazemos isso. Verdade. No meio do trabalho, do mesmo jeito, teu funcionário está trabalhando bem, tu nunca chega e diz assim, pô, cara, tu está de parabéns. Acha que ser o patrão, o empresário, é nunca elogiar. Ah, porque eu sei que ser elogial, eu vou estragar o meu funcionário. Não. Eu acho que a coisa só acontece quando aquela, é questão de caráter. Isso. Daquela pessoa relacionada ao elogio que ela vai receber. Sim. Se de repente ela mudar, se transformar ou ela se tornar a pior pessoa como seu profissional, como seu colaborador, é porque ela já era aquilo ali. E foi bom, porque o que você falou, é certo, tem um professor que sempre fala isso, esse tipo de situação não transforma a pessoa, apenas revela. Isso. Revela. Pronto. Vanusa, bom dia. Como testar melhor nossa comunicação? Ela pediu para a gente mostrar a foto dela aqui, mas a gente está com um probleminha aqui, não dá para mostrar, mas é um casal lindo, é o João e a Eduarda. A gente mora no Mocambinho. Olha que legal, né? Quando um casal quer mostrar a sua foto, acha que tem que melhorar a comunicação, poxa, isso é tão bom, né? É porque eles já estão bem e querem continuar bem. Melhorar. Melhorar a comunicação, continuar conversando. Continuar trazendo isso. Tirar um momento para isso. Então, exemplo, eu e o Val, apesar da gente estar na pandemia, estamos em trabalho remoto, atendimento, enfim, tarefas domésticas. Mas a gente sempre tira um minutinho à noite, que a gente senta no sofá e a gente vai conversar. Falar bobagem, falar da gente, falar do dia. E detalhe, traz isso para a tua vida, tá? Para todos aqui, não só para esse casal que nos reportou a pergunta. Pergunta se está tudo bem, amor está tudo bem, você ainda é feliz comigo? Por que as pessoas não perguntam isso? Verdade. É muito gostosa essa história. Agora, assim, muita gente quer fazer milhões de perguntas, eu queria fazer o programa todinho só falando de relacionamento. Mas já convido vocês para estar comigo na live da Vanusa Coelho TV, tá? Ou na sexta ou no sábado, para a gente continuar falando de relacionamento, como eu fiz com outro especialista aqui. Mas, olha, eu queria que vocês me falassem como é que faz para entrar no Instagram de vocês. Eu já sei, mas tem muita gente que não sabe, que quiser tirar dúvidas, que quiser fazer perguntas. Eu acho legal, porque vocês não são uma farsa. Vocês são realmente, gente, eles são um casal do amor de verdade. Sabe por quê? Porque em nenhum momento eles querem fazer tipo nem te conquistar através das histórias mais belas e interessantes. Eles falam e eles sempre dão como exemplo. Olha, nosso relacionamento não é essa perfeição. A gente vai construindo, tipo, uma, não sei se a palavra certa é. É uma casa. Uma casa, isso, né, que começa e que vai e que tem que estar sempre em construção e tem que estar sempre em mudanças de móveis. Vamos lá. Né, tá sempre trazendo móveis novos, mudando. É isso que eu ia te dizer. Vez em quando tu não quer mudar tua casa, trocar as cores da parede. A casa vai ser sempre a mesma se você quiser. Mas ela vai ser melhorada. Claro, claro. Então você pode... Mudar os móveis de lugar. Botar um telhado melhor, sei lá. Pintar uma coxa nova. Pintar de uma cor diferente. Até porque as coisas também envelhecem. Dentro do relacionamento isso também ocorre. E a gente tá mudando constantemente também, psicologicamente, fisicamente. Então essa adaptação é necessária. Muito bom. Como é que fazem pra entrar em contato com vocês? Gente, tem o nosso Instagram, arroba casal, underline do underline amor. Mas na hora que você botar lá, casal do amor, aparece essa fotinha linda lá, tá? Muito bom. Que vocês podem mandar perguntas pelo direct. A gente não promete responder porque a demanda é grande. Mas a gente às vezes faz live respondendo perguntas, tá? Muito bom. E a gente mantém também a intimidade das pessoas. Se a pessoa não quiser ser reconhecida, a gente não fala o nome e tudo mais. Mas a gente cita a situação, transforma até, pra que a pessoa não se sinta nem atingida, pra que ninguém descubra. Porque muitas vezes é uma situação que ela tem vergonha. Então a gente muda o negócio só pra exemplificar uma saída, mas sem mostrar quem é a pessoa. Muito bom. Depois que passar toda essa pandemia, em nome de Jesus, vai passar. Vai passar. Vai passar, porque eu creio em Deus, eu creio que Ele é bom, maravilhoso, Ele vai querer que passe também. Depois que passar, eu prometo que eu vou criar uma situação pra gente fazer uma palestra de relacionamento, levando esse casal do amor. E vai ser um momento muito legal, onde vocês vão poder tirar suas dúvidas, onde a gente vai poder fazer, assim, um momento. Até o teatro vai ser feito lá pra poder ser totalmente tirado esse momento de artista aí, partir pra parte real. Real. Do relacionamento. Pode ser? Pode. Pode. Vamos, então? Sim. Então tá certo. E olha, primeiro eu quero que Deus dê saúde pra vocês, dê coragem. Não sei se já disseram isso pra vocês, mas cada vez que eu convido vocês pra conversar, vocês estão mais jovens, mais bonitos, mais interessantes de se ver. Então eu peço a Deus que Deus abençoe vocês contra qualquer coisa que seja negativa, tá bom? Muito obrigado. E a gente retribui esses votos em dobro pra vocês. Obrigada, meu amor. Só uma dica final. Todo mundo dedica tempo pra tudo. Pra trabalho, pra filho, pra não sei o que. Por que a gente não dedica tempo pra relacionamento? Fica uma pergunta final. Tá certo, então.